Fala aí, povo bonita! Aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um gameplay, com certeza mais o que é, porque dessa vez meu povo, estamos aqui de volta com a cota santos, estão falando. O povo de Kirat depende do caminho dourado para sua proteção. Não podemos decepcioná-los. Resgate os reféns. Dá licença que eu vou trocar algumas coisas aqui. É o seguinte, galera, estamos aqui com mais um episódio de Fire Cry 4 pra vocês. E antes de mais nada, eu queria avisar pra vocês que a gente meio que já teve um episódio anterior esse sem ser o último vídeo de Fire Cry 4 que saiu. Eu fiz uma live na sexta-feira passada e nessa live a gente jogou um pouco de Fire Cry 4. E aí a gente acabou fazendo uma missão em que a gente foi pra um cara que se dizia padre, que tinha armas lá na igreja dele. Ele disse que cada arma era uma bíblia e coisas do tipo. Mano, o maluco falou várias coisas super nada a ver, entendeu? E aí o que a gente fez? A gente foi lá, ajudou ele e foi basicamente isso. A gente foi lá, matou várias pessoas, blá blá blá, a gente salvou o vilarejo aqui também. Mas, cara, sério, eu aconselho vocês a irem assistir. O link da live tá aqui embaixo. É basicamente um vídeo em forma de live, certo? Se você não quiser perder o fio da meada, certo? Então... Vai cagar, moça. Vai cagar. Não tô falando com você não. Não tô falando com você não. Certo? Então aqui, ó, dá uma olhada. O vilarejo tá todo destruído porque sofreram um ataque dos homens do Pagamin, certo? E o que a gente tem que fazer agora é resgatar alguns reféns que estão em um acampamento, certo? E, galera, outra coisa que eu fiz. Mas eu comecei a mexer no lance das melhorias. Opa, tem meus três pontos de habilidades. Olha que só que legal. Pontos de habilidade. Habilidade é ponto. E vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o tigre e o elefante. O tigre é uma coisa mais ofensiva, mais... No lance de arma e tudo mais. O elefante é mais benefícios próprios. Por exemplo, ó, barrinha de vida. Tem aqui pra andar no elefante montarem elefantes, senhores. E é claro que eu vou pegar o de montar no elefante. Logo de cara. Então a gente já pode andar em elefante, o quê? Criar uma seringa para correr e nadar mais rápido. Ah, não. Achei que era alguma coisa que tinha a ver com elefante. Não tem a ver. Logo de início eu vou pegar coisas que melhoram a minha vida. Como, por exemplo, o lance de caminhar no elefante. Mais um que aumenta a... Ele aumenta a nossa vida, né? Por exemplo, eu peguei um aqui que aumenta a vida em três. A gente tinha quatro barrinhas de vida. Ó, montar em elefante. Segure para montar. Bora montar, mas você está desvestindo. Vai ser muito desvestindo. A gente só precisa achar elefante. Mas tudo bem. Outra fase que eu esqueci de falar. Eu criei aqui o coldre da arma. Aumentei a carteira. A gente precisa de macaca. Olha, macaca assando em... Ó, para melhorar. E aqui a gente precisa de pele de tapirma laio. Tapirma laio eu já tenho duas. Eu achei um tapirma laio. Precisamos de mais uma pele de tapirma laio para melhorar o nosso coldre. Por exemplo, galera. O nosso coldre de arma, ele está... Pera aí. Seringa. Aqui é o meu rolete de seringa. E está carregando só duas armas. Que no caso é a AK-47 e uma pistola. O que não é muito interessante para a gente. Então a gente precisa achar mais tapirma laio por aí. Para poder... Por exemplo, cadê o tapirma laio? Esse aqui é javali. Esse aqui é o tapirma laio. Esse bicho estranho aí. Certo? Então o que a gente precisa é recolher algumas peles de tapirma laio mais para frente. Para melhorar a nossa vida. E olha o tanto de mapa que a gente tem que desbloquear. Meu Deus do céu. Tem muita coisa ainda. Então tranquilo. Ponto de rota. Não. A gente tem que vir para cá. E eu vou aproveitar para descer na tirolesa. Tá dando drop de frame. E galera. No último vídeo de Far Cry. Nossa. Meu Deus do céu. Pera. Deixa eu desprender aqui. Nossa. 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 Minha placa de vídeo. Tá ó. Deixa eu subir uma placa de vídeo urgentemente. Uma nova muito urgente. Certo? E galera. O que eu estava falando para vocês. Infelizmente eu não vou ter que colocar os vídeos de Far Cry 4 em 60 fps. Minha placa de vídeo não está aguentando gravar e rodar acima de 60 fps. Infelizmente. E uma coisa que aconteceu no último vídeo. Que ficou picotado. Sabe? Parecia que tipo ia cortando partezinhas. Que é justamente por causa do programa de edição. E por exemplo. Quando eu começo a andar aqui muito rápido. Deve estar dando umas travadas. Certo? Então eu peço perdão para vocês. Eu vou tentar resolver esse problema. Só que. Ou fica picotadinho. Ou não rola a série. E se não rolar a série. Vocês me matam. Né? Basicamente. E. Mas eu vou dar uma olhada em outros programas. Para ver se resolve. Eu uso o Action. O Action é. Basicamente o melhor. E está dando esses problemas. O que eu posso tentar fazer. Mas eu acho que vai ficar muito escroto. A qualidade gráfica do Farquhar já está baixa. Já está baixa. Não tem o que fazer. Eu achei que estava no médio. Bom. A gente vai se virando. Certo galera? Espero que vocês aguentem. Pelo menos só mais esse episódio. Com as travadinhas. Que no próximo vai estar tranquilo. Eu vou colocar no piloto automático. O piloto automático não trava. Porque ele anda devagar. Eu ando rápido. O piloto automático fica mais sussa. Pelo menos. Olha. Eu acho que era um helicópterozinho. Que tinha ali atrás. Pera. 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 Mate. Os guardas e salve. Os dois reféns. A gente tem dois reféns aqui galera. Ok. Aqui a gente já tem um negócio do rapel. Para subir. Então vamos fazer aqui o rapel. Provavelmente é um acampamento. A gente vai tomar um acampamento aqui. Em forma de missão. Tá. Tinha que ter um outro. Ali pronto. Está ali. Vamos subir. Tá. Galera. Eu fiz esse pequeno cortezinho aqui. Eu fiz esse pequeno cortezinho aqui. Porque falhou a missão. Eu fui detectada. Não posso ser detectada. E a gente tem que salvar os reféns. Então. Temos que salvar os reféns. Ah, boa. Chegamos para um outro lado do acampamento aqui agora. Tá. A gente tem um. Temos um, dois, três, quatro. Temos quatro. Opa. Temos quatro carinhas aqui. Tranquilo. Então. Vamos tentar resolver isso aqui. Opa. Tem um arco e flecha. Eu acho que o arco e flecha. Só três. Só três flechas. Ah. Dez flechas. Tá. Eu vou. Ele está aqui com um. Tem quatro reféns. Eu vou tentar acertar ele aqui. Sem. Matei. Libertamos o reféns ali já. Ok. Vamos tentar. Dar a volta assim por cima. Para pegar ele de uma. De uma maneira. Ai, 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 ai. Olha. Ele está batendo no reféns ali, cara. Vou acabar com a vida desse aqui. Acabei com a vida desse. Oh, mané. Aquele ali. Eu não sei. Eu acho que eu vou. Eu vou cancelar a flecha. Eu vou. Chegar um pouquinho mais perto. Para ter uma visão melhor. Tem um outro cara ali, ó. Ele está parado ali. Vai ser. Acho mais fácil matar ele primeiro. Errei. Errei. Vamos lá. Mais uma. Errei de novo. Fui detectada. Matei. Matei. Pelo menos. Fez. Ele matou o refém. Ele... Ele... está, pera, 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 pera. Você não tem como vencer. Me proteja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que não, meu querido. Eu vou salvar pelo menos os dois reféns. Eu vou salvar pelo menos os dois reféns. Cadê? Pega a arma aqui. Pega a arma, pega a arma. Vem, 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 vem. Boa, conseguimos Conseguimos, conseguimos Conseguimos, senhoras Salvamos pelo menos dois, que era o que tinha que fazer Uh, chupa Esse aqui é macumba, hein Negociação de reféns de missão Completa, completa Certo, então, bacana, galera Já, já É a Amita Sei que Sabal colocou no resgate dos reféns Em vez de tomar o posto avançado de volta Tudo bem Você é novo aqui E Sabal pode ser persuasivo Só queria fazer a minha parte E eu agradeço por isso, mas precisa ver o todo Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado Mas agora eu preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros Para que possam proteger os reféns que você resgatou Protegê-los do quê? Desplê Ele não gosta de perder seus brinquedos Pegue, por favor Não entende, Jay Havia um plano e agora ele foi destruído Vai demorar um tempo antes que as coisas com Desplê se dissipem Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado terão muito tempo para se proteger Boa galera, então a gente tem que ir lá tomar um acampamento agora Eu ia terminar o episódio por aqui Mas vamos lá tomar o acampamento Somos vida louca Vamos só esperar o mapinha aqui chegar Eu vou partir para lá aqui na motoquinha E eu já volto Tranquilo galera, já estou aqui nas proximidades do acampamento Eu vou só descer aqui da tirolesa para chegar mais rápido É, vida louca, descendo a tirolesa Aí, boa, chegamos aqui no posto avançado Já apareceu até a... Aí Acho que eu me joguei quando não devia me jogar Só assim, né? Mas tudo bem É a cor do cabelo da menina O elefante Senhores, nós temos um elefante Ladies and gentlemen Nós temos um elefante Dentro do acampamento Tá pedindo para eu subir nele Tá pedindo Tá pedindo assim, ó Os deuses do Far Cry falando Malena Sobe no elefante, Malena Sobe no elefante Vamos sober no elefante Ih, cara, eu estou animada Estou animada para esse aqui Estou animada para esse aqui Olha lá, elefante Que bundão, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Subi no elefante Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh Sai da... Ih, caralho Peraí, 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 peraí Ih, ferrou Ferrou aqui, o portão está fechado Peraí Aí, o portão abriu Vamos, elefante Vamos, elefante Empurra Vai, vai, vai Vai, vai Vai, elefante Uh, uh Vai, vai, elefante Uh, uh Bate neles Bate neles Joga tudo para cima Vamos lá Esse aqui não Boa, elefante Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai Mano, eu preciso botar um nome no elefante Toda vez que eu subir no elefante Eu preciso dar um nome nele Seu nome é Não sei que nome eu vou dar para você Mas, vamos lá, elefante Vamos lá Olha lá, joga tudo para... Ih, hi, hi Tem um carro vindo aqui Vamos virar o carro 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 Não consegui virar o carro Mas, ô, 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 ô Você Você Você, você Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vai, elefante Bate nele, elefante O elefante não quer bater, não Vai Elefante o quê? Ah, esse elefante está Está meio revoltado à vida Ele não gostou do nome que eu dei para ele Ô, meu querido Pera aí Com licença Com licença Aqui, ó Vou te bater Bate nele, elefante Bate nele, bate nele Vai Uou Conquistamos 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 Em cima de um Motherfucker elefante This is how you do Ah, boa Mano, até que Está cantando por cima ali No rolê Espero que a gravação Não tenha travado Que foi sensacional Foi sensacional Maravilhoso, tá? Nunca me senti tão bem Come on, bitches You talking to me Sou Foi lindo Foi maravilhoso Lakshmana Lakshmana O que foi o pai dele? O pai dele foi um herói Nacional, é? Obrigado, moça É, conseguimos, galera Então seguimos Nosso episódio de Ui Tá bom A gente espera terminar O objetivo deles Era libertar Kirat Do regime de Pagan Agora você tem Uma chance De ajudar a gente A acabar o que eles Começaram Nosso episódio de George Firecraft 4 Pensa nisso Fica por aqui Se você gostou Não esqueça De deixar seu like Se você gostou Mais ainda Compartilha Nas suas redes sociais Galera Firecraft 4 Insano Em cima Do elefante Boladão Vamos ficar, AJ Tem muitos elefantes Nos esperando, AJ Muito Atum concluído Então, galera Como eu estava dizendo Nosso episódio de Firecraft 4 Fica por aqui Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Compartilha Nas suas redes sociais Um beijo da loira E eu fui